Opa! 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 É, pois é, o PPWS garante a eliminação. Caiu duas vezes no AirJab, o problema é que o Vits caiu, mas o PPWS faz a eliminação. E agora vem pressão pra cima dele. PP, tá marcando. Tá ali perto da salinha da mira, faz a abertura. E foi pego de lado o jogador, mas o Felipox começa a defusar e vai pegar! Mas, ó, o trabalho do MIBA é justamente ali. Eu vi quatro jogadores no raio-x e o Maia conseguiu já garantir a dele. Abriu do outro lado, desce e volta. Tá complicadíssimo pro Maia, mas ele ainda consegue pegar. Meu Deus! Meu Deus do céu, Retalha! Olha a tripla eliminação do Maia! Será que ele vai garantir o 4K? São dois jogadores contra um. Tem tempo! É ele, que isso! É o 4K! Você tá louco! Tá esperando o momento certo! É o Pérez também! O Volps vai lá fora buscar! Pegou ali o Patox! E agora pode vir um avanço! O Paceto tenta fazer a passagem! Já tomou um pouquinho de dano! É o Hades quem vai tomando conta da área de bomba! O Will tá no chão! Chegou agora o Hades! Plante é mais um! Mas aí o Pérez sai da vingança! O Plante vai acontecendo! Vamos ver agora! Plante iniciado com sucesso! Vai contornando! Já tá chegando! O Volps também pra buscar o Bote! Vai dando a volta! O Pérez se esconde! E agora é só no seu posicionamento! Esperando! Passou mais uma vez! O Pérez viu! Agora na marcação! Vai sair o Volps! Pra dar essa balaça pra cima dele! Vamos ver se acontece na trocação live! Leva melhor pra ser o Paceto! Na sequência tem o Pérez! Pra pegar o Neski! Mais um Sexy Cake! Faz a vingança! Cai pra Tox! E agora sobrou o Pérez! Mais desativado no chão! Olha a dupla eliminação! São três no total! O Pérez vai ter o jogo na mão! São quatro segundos! Corre pra cima aí o Live! Pra tentar chegar! Mas o Prefire foi no lado errado! Enquanto o Cameraman chega de baixo pra cima! Vai tentando com a Flash fazer o trabalho! Mas o Cyber quem pega a eliminação! Já derruba aqui o Júlio! Fez aí o Abote! Traz de volta! Agora a equipe da Faze! E agora tenta chegar no Bomb Site! É o Cyber levando mais um! Três eliminações! Foi trocado agora! O Kamikaze aparece! É o Cyber com quatro agora! Faltando apenas o P-Cycle! Vamos ver o que acontece! Vem pra cima! A equipe da Faze! Pra tentar buscar o Plant! E o Cyber pra fechar com Ace! E agora sobraram dois jogadores! Partindo pra cima! É o Reds quem busca! Vai tentando buscar a entrada! O Reds leva mais um! Traz de volta! E o JV! Que vem pelo outro lado! Vai tentando brigar! Porque o Reds ficou pelo caminho! A Granada do Reds pegou no Bassetto! Um contra um! Quatro segundos! Vamos ver se o Plant acontece agora! JV vai colocando no chão! O Reds vai aparecendo! A cobertura vem! E é o round da W7M! What? Que que acontece nesse globo?